Bom gente, agora sim, voltamos de volta, velho Voltamos de volta E... Cara, será que eu vou apoiar mais um monte? Deixa eu ver aqui, velho Vamos agora, pegamos outra máscara Essa máscara top aqui, ó E ver o que vai acontecer, vamos pra outro lugar, né? Jogo de ir, eu tô muito longe do final, gente, alguém sabe aí? Eu acho que esse jogo não deve ser muito grande, né? Não tem cara de ser grande Tá, aí essa máscara serve também pra ver coisas no mapa Ah, falando isso, pera aí, gente, antes de eu ir Tem coisa pra gente entregar Pera aí Cadê? Vamos lá aqui, ó Sério que... Zaza... O jogo crashou no... No... No boss, velho Põe um título bom? Verdade, né? Precisa de um título Põe, hein, já tô Vamos entregar aqui, gente Sedex A gente só demorou um pouquinho, né? A gente só demorou um pouquinho pra entregar, mas entregamos Também tem que pegar a encomenda lá longe, né? Aí mais tarde vamos ver se... Vamos usar um talinho Aliás, galera Eu fiz uma cagada no Thales, mano Que vocês não estão entendendo, velho Olha aí os spritas aí, gente Mano Ai, velho Esse jogo é muito bonitinho Então, mano O vídeo 12 Eu não sei o que aconteceu, cara Quando eu fui ver Era basicamente o... A mesma coisa do vídeo 11 Só que com um pedacinho a mais Só que os... Os arquivos já não existiam mais Tá ligado? Acho que eu deletei aí Alguma hora Sem querer Tá ligado? Aí eu tive que baixar da live A qualidade do vídeo 12 lá Vai tá um pouquinho pior, velho Eu não sei bem o que eu fiz, não, gente Acho que eu tava editando Meio cansado E... Sei lá Caguei o barco Mas deu pra pegar da live, cara Deu pra pegar da live Acho que... Meio cagado Aí eu baixei da live O áudio veio todo sincronizado Tive que sincronizar o áudio na edição E foi uma merda Porque uma coisa é você sincronizar o áudio Quando você faz o 1, 2, 3 Bate palminha lá, né Outra é quando você tem que consertar o vídeo, velho Pra achar o ponto lá Uma merda Isso que é foda, mano Fazer os bagulhos quando você tá mais pra lá do que pra cá Pedir pra dar bosta Então, pra quem tá acompanhando Thales aí, gente O áudio 12 vai dar uma ligeira queda na qualidade, mano Espero... Mas não aconteceu muita coisa também Né, nessa parte Forte que teve a live, né Pra recuperar o arquivo Eu não sei o que eu fiz com os arquivos originais dele, velho Sério Não sei, velho Acho que eu fui deletar alguma coisa E deletei junto os vídeos do... O bicho não quer morrer Ué, acho que acabou o tempo Olha, eu tava apoiando aqui, velho Cara, parece que minha voz tá mais baixa hoje Do que eu tenho uma voz Não Peraí, gente, tem um tempo aqui Já já eu vou tentar um mau áudio Ah, acho que eu já sei o que pode ser Ah, acho que eu já sei o que pode ser Os dois inimigos, mas não aparecem logo no meio, né Mas tá mais rápido de aparecer, né Não Aí, agora deu É, precisar prestar um pouquinho de atenção agora, né Alô, alô O som do jogo tá muito mais alto que a minha voz, galera Na hora do pau quebrando Vou baixar um pouquinho no próprio jogo, então, aqui, velho Bom Talvez já seja o suficiente Tá bom assim? Tá bom assim? 33, gente Tá, esse baú aí Ah, tá Acho que vai ter que... Eita, mano Hum, o copo aqui é bom, mano Toma Ih, rapaz Hum, aí que fudeu Fudeu que eu tô sem vida ainda Ah, será que não pegou? Tá, esse desafio vai ser difícil, velho Mas já sei o que eu posso fazer, eu acho Cadê ele? Caralho Eu quero aprender nele aqui, mano Aí, ó Pegou nos outros, tá ligado? Sério, velho Ai, acabou o tempo Foda, né Foda Caralho Pior que esse baúzão grandão aí Será que vai ser mais um desafio? Não sei se pegou Esse aqui acho que não pegou, né Era bem isso que eu queria fazer, não Ai, cara Foi Aê, gente Foi Eu nem tava vendo o tempo, mano Então, não parecia muito difícil, né Mas... Foda, né Foda Mate 30 inimigos Caralho 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 não aparece nenhum grandão né velho, pode ser que a gente tenha alguma chance carai, não tem fim, acabou o tempo né, vamos pegar o bagulho de mais flechinha que aí vai poder atirar em um monte de gente de uma vez velho, porque, mas sabe o que é legal? que eu acho que eu não consigo voltar aqui não velho, não consigo voltar, ah não consigo sim, tem um bagulho tá, bom gente, esse desafio aí ficou bem desafiante mesmo né velho, então pra gente poder gravar e ter um vídeo, pelo menos hoje, depois eu volto ali, vou colocar, olha aí os espíritos voltando colocar, talvez, eu não sei se vai fazer diferença né, mas colocar o negócio das flechas, atingir mais aulas, quer dizer, ter mais flechas a gente vai poder atingir mais os inimigos lá né velho, com aquele especial aquele lá é bem bom, pra cá, só que aqui vai ter outro né, mas vocês viram que o baú era grandão velho, queria ver o que que vinha, aí foda-se vir e chapéu né, pros pokémon aí, pros piquemins eu acho que aqui vai ter um outro desafio desafiante mais difícil que aquele Não, parece que é só pegar mesmo Será? Essa moedinha aí só serve pra comprar chapéuzinho mesmo? Não é isso? É meio bosta, né, velho? Convenhamos que... Será que era só isso que tinha aqui, velho? Pera, tem uma outra parada aqui Opa, lá tem espreito Espreito, gente Espreito Espreito Eu acho que depois vai ter tanto bichinho, né, mano? Que aí vai precisar de dinheirinho mesmo Aí, ó, chapéu de Joaninha Gostei Onde tem um baú? Será que eu chego ali? Ah, aquele que eu não fui no início, né? Tem um ganho Ah, mas deu aqui, ó Tá, aí o problema É o que, gente? Voltar, né? Acho que não é problema, não Por que eu não peguei aquele baú daquela... Da outra vez, velho? Ou eu não... Ou eu tô confundindo? Posso estar confundindo com outro lugar Bom, galera Mas, é... Ajude... Ah, nossa Tá mal longe pra encher Vamos lá, gente Partiu E agora lascou É, acho que eu vou ter que vir por aqui mesmo Vim por aqui Desce E... Vambora Uhum Não, pera Outro lado Acerto isso, mano? Podia ter um minimapa em algum lugar aí, né? Tá, mas se a gente seguir reto aqui Acho que... Vai Podia ter dado... Não, não sei se ia dar pra dar a viagem rápido Pra cá, né? Uhum Virou um novo local Muito doido aqui Eita, tem uns bichos aqui, velho Tem coisa pra purificar Caraca Ah, cara Essas corujinhas são muito chatas, velho Já teve me livrado as corujinhas primeiro, né? Olê Por algum motivo eu lembrei Ah, apareceu outra Mas não é possível, velho Ah, apareceu outra Mas não é possível, velho Tem cura em algum lugar aqui Do jeito não O pulpo vai me matar, velho Ah, durou nada, cara Não é que não dura nada, né? Ele fica tentando se livrar dos bichinhos E me acertou Tabela, velho Não sei se é uma boa, não Tem que ter ficado atrás Talvez, né? Sei lá Mas tem que ter corujinha, né? Que cacete, agulha Já era Tá jogando aonde isso aí, mano? Ah, um golpe eu morro, né, velho Já era Tem que fazer Ai, cara Nunca consigo dar esse golpe uma hora Top Ai Isso aqui veio antes Eu posso simplesmente deixar esse bicho pra lá, né? Não sei se pra que É pra matar agora Será que vai purificar ali em cima? Já era Morri, velho Que foda esse cara aí, velho Nem sei se eu preciso ir lá agora, tá ligado? Seria bom, né? Matar já, mas... Paz também Talvez precise, né? Talvez precise É bruto, bicho bruto Vamos dar uma exploradinha por aqui primeiro Nossa, aqui pareceu um mercadinho, velho Ó, eles ativou uma viagem rápida aqui Tem lugar que ainda não dá pra gente ir Rapaz Tá feio o negócio aqui, hein? As entreguinhas desse local Tem uma ponte zona lá Desafio desafiante aqui Esquivou do meu especial, velho Caralho, velho Que chato, velho Vai, vai, vai Pão nil, pão nil Só isso? Posta, mano Nossa, foi muito fofo, velho Pelo menos acertar os dois agora Só faltam eles, né? Caralho, ele morreu, velho Não, vai curar não Vagabundo Nossa, ele ia se curar, velho Bem na hora Bem na hora que tava batendo nele ali Ele tinha se curado uma vez já? Ah, safado, né? Parece que ele fez isso de novo Se ele tivesse se curado ali Tinha perdido o desafio, velho Vagabundo Quando vai abrir a lojinha? Cadê a lojinha? Cadê a lojinha? Parece que é o máximo por enquanto Quatro Opa Tem um espirituzinho aqui, tá, né? Não, o que faltava? Pra completar 35? Aí, ó Três Top Nossa, agora vai ter três Treco lá, gente Nossa, agora vai aquele desafio desafiante Ah, mas é foda que isso aqui eu quase nunca consigo defender, velho Tempo preciso Tempo preciso O que que quer dizer com isso, né? Pô, quando carrega Brilha? Pó Isso aí, vambora Opa Ah, tá Pensei que era um saquinho de Gordy E aí, B1 Tô achando da hora, velho O jogo é foda, mano Agora eu só preciso saber Onde é que eu vou mesmo, de fato, tá ligado? Tem que ter bastante lugar pra gente olhar aqui, ó Inclusive tem uma pedra ali, ó Que é pra gente interagir Eu acho Hum Eles não pegam essa pedra, mas tem alguma coisa aqui, velho O que que é que ia fazer? Hum Sus Sus Feito Tem umas pedrinhas aqui, né? Talvez tenha que fazer alguma coisa depois Não sei, tá ligado? Tá, mas vamos lá Onde a gente tem que ir Pô, a gente ver aí o que que mais... Aqui tem porção pra todo lado, né, velho Tem um monte de coisa preta ali Achei que era o local onde tinha que levar o negócio Ué, vou explotar essa corujinha Aqui, ó Por que que eu não posso tá dando a ordem aqui pra eles, mano? Tira ver Vamos tentar de novo Ué Eu não tô com senha, não posso dar a ordem pra eles mexerem com a corujinha O que que é, mano? Alguém sai? Estranho, mano Aqui, tipo, tem que tá azulzinha, né, mas... Será que... Ué, mas... Graminha, estrada, qualquer coisa assim Ó Será que tá bugado, velho? Aí é foda, hein? Bom, vou ficar perdendo tempo com isso não, então Vambora Ah, que tamanho do portão, velho Nossa, que nem parece que abre, mano Ih Corre Não vai fechar Ah, talvez seja pra abrir o portão só, né? Do lado de dentro Bom, agora o jogo vai ficar um pouquinho... Vai ficar um pouquinho escuro, gente Ah, tem bastante dessas pedras aí Tipo, uma aura, sei lá mesmo Um negócio esquisito aí Acho que no fim não é nada, tá ligado? Hum Ué, achei que tinha andado ruim Um... 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 É isso que você faz? Meu nome é Kena Eu ajudei Beni e Saia Abre o espírito de Taro Eu estou no caminho para ajudar a ferramenta Você conhece ela? Sim, eu conheço Adira Ela era uma grande ferramenta Ah, eu acho que sim Eu acho que nós encontramos um modo de capturar a energia do montanhão Devemos encontrar uma maneira de capturar a energia do montanhão Ela cria que podíamos cair os recursos desse land para manter a cidade de sempre Mas aquele sonho perdeu muito tempo Nós apenas nos encontramos, mas eu posso dizer que você tem uma conexão forte com o mundo espírito. Você tem a mesma energia que flui através dessas ruas. Deve ser o que drew você a este lugar. Com foco, você pode agirar essa energia. Você tem uma bomba que deveria ser útil para apoiar todas as tecnologias aqui. Nós precisamos reparar os mecanismos de poder para abrir a passage. Veja lá e veja se você pode fazer isso funcionando. Ok, gente, tá aí. Nossa, esse jogo é muito bonito, né? Agora segure, pressione só. Caraca, a bomba faz com que certos objetos flutuem. Ah, então, aquela pedra lá, gente. A gente tinha visto lá. Olha aí, os poderzinhos novos. Caraca, agora abriu a possibilidade para que... Mas como que eu... Ah, tá, a bomba ali, ó. Eita, largou. Ah, mas volta, né? Interessante, cara. Interessante. Poder faz o quê? Bota as pedras para flutuar, né? Essas pedras aí que estão brilhando. Isso abre algumas possibilidades aí. Eu acho que eu tinha que soltar a bomba lá também, ó. Caraca, olha. Que doido, velho. Massa, hein? Gostei. Nossa, mas esse local tá escuro mesmo. Tá, 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 tá. A informação é legal. A informação é legal. Boa! Tá, 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 tá. Ainda, tá, tá! Achei que era esse saquinho de dinheiro Entregue no correio Lá pra baixo Mais uma coisa pra gente fazer desafio desafiante Talvez Volta pra aqui, gente Calma aqui Esse aqui é o hub Dessa parte Tô explorando o local Se vocês aguentarem um pouquinho Beleza Tô explorando Aproveitei que eu levantei as pedras E tô indo aqui, né Relaxa, gente Relaxa Acho que é isso Não Pega aqui, hein Olha aí Um baúzito aqui Ah, a bola Eu tô sem a webcam, velho Desde quando Não Achei que tava falando de voltar em algum lugar Ai, ai, ai Esqueci de voltar com a webcam, velho Olha só, mano Nossa, o local aqui é grande pra caramba, hein Rapaz Ué Ué Esse é o objetivo, gente Olha aí, tá vendo Tá vendo Eles vão na cagada Nem sabia que era pra fazer isso Então tem que fazer isso do outro lado também, será? Não sei, velho Tem minhas suspeitas Mas não tenho certeza Tem essa também? Ih, rapaz Mas tem que ser depois, né Hum, tá Vai ser rápido aqui, velho Ah Eu caguei, né O objetivo é chegar ali, eu acho Pegar um baú Acho que eu não preciso vir ali, né Mano Ai, cacete Acho que eu não preciso ir nesse terceiro treco aí não, mano Acho que dá pra ir direto Vamos ver, vamos ver Aê, ó Pronto Balzinho, balzinho Ah, mas tá muito escuro aqui mesmo, hein, velho Ô, louco Tem que tá perto Tem que tá em contato mesmo Ué Ah, tá Hum, hum, hum Hum, hum Curidão Curidão O lugar é esse aqui, né Mas dá pra escuregar Aqui só volta pro início Não Não Volta pra um lugar Sinistrão Ê, caralho Que que é isso, velho Nossa Pichai, extrai Ai Ah, easy, gente Ah Tem mais Fudeu Tem mais Ai Ai É É Achei que era tipo um boss, velho Mas não É um mob normal Só que agora vai ter que ficar fazendo isso aí De ter que abrir o bicho no meio pra ele Cacete Ó Não é Porque ele surgiu como se fosse um boss, né, velho Ai Tem que atirar flecha Quê Caralho Ah, não Mais, velho Tem que purificar a galera Não, né Tem que matar a geral Ah, caralho E sem flecha Vou ter que focar de ter mais flecha, velho Na moral Tá fazendo muita falta Ó Tinha curinha aqui, mas Tô sem o bagulho Já que era o último Deu jeito era Ainda bem, velho Ufa 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 Não ia morrer, velho Entendi Hidratação aí Também, né Olha aí Ó, os bichinhos já estavam tudo aqui, né Um bauzito ali também Um bauzito ali também Será que no fim Fazer a parte do objetivo aqui, gente Olha o tanto de treco, caralho Nossa Isso aqui vai ser bom Mano Meu Deus Só tem um ali que é pra atirar a flecha Tá Vai, mano Acaba logo o tempo aí Nossa, bastante tempo, né Acho que dá pra ir Que diferença isso faz, né Ah Tá de brincadeira With me, velho Olha que pulo bosta, mano Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Cai, cai Dá tempo de tentar, né Hum Ah, tá Não faz diferença pra caramba Tá A gente chega aqui na ponta Ué O que é que ela bateu, cara? Vai, deixa cair lá, né Mas Ué Um incepto Caraca Caraca Onde que eu vou chegar ali, mano Sério É um Pera, será que é por essa pedrinha? Acho que eu já sei Acho que já sei como chegar lá Vou ter que esperar cair aqui Mas, nossa Não, pera Será, velho? Cadê ela? Cara Acho que vai ser meio louco, hein Vai ser meio doido Vamos ver se vai dar certo Pera Ah, ela não chega, velho Ih No plano que eu tinha Acho que não vai dar certo Eu ia pular E ia atirar E o bagulho Ia puxar pra cima lá Mas Tá muito baixo Pera Pera Tive uma outra ideia Mas não sei se vai dar certo Nossa Ficou coisa aqui, ó Baú aqui, mano Dois baúzinhos ainda Então Ia pular Então ia pular assim, ó Aqui, ó Tá ligado? Não 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 Cara Como? Como, velho? Pera Ah Pera aí Ali, gente, ó Tem umas pedras ali, ó Vamos ver Seria bom se eu acertasse Talvez tem que chegar mais perto ali Então acho que tem que ser ali, ó Mas é Ah Ali, ali Por que que ela me agarrou? Tá, mas é isso, então, gente É isso, é isso Será que ela alcança ali, velho? Será que ela alcança, aquela Aquela beiradinha lá? Parece meio longe, tá ligado? Fica pra próxima Hum Hum É melhor a gente ir direto daqui, na real, né? É Será que é melhor deixar em pé o bagulho ali? Tá, beleza Vamos lá, gente Hum Achei que daria pra subir naquela pedra Eita Até morri, velho Ai, ai Achei que daria pra subir naquela Será que daria pra subir naquela pedrinha? Não sei Ah, tá Sei que ela nem ia agarrar, velho Ih É quase que ela não agarrou, hein Eu vou ficar ali, velho Nossa, mas tinha que fazer isso aqui mesmo, gente Pra passar aqui, ó Chegar aqui Oh Bora Bora, bora abrir a portona Que deu mau trabalho, né, velho Tá louco, cara Caralho Caralho Será que ficou alguma coisa Abre aqui Ah, é que, mano Sério, não dá Tá dando nem pra enxergar, velho ae novo espírito perdido aqui gente nem dá para enxergar esse buraco tem certeza que é só descer mano na moral peraí acho que uma vez que desceu lá acho que era talvez a única forma né que eu fui lá ver esses bichos mas olha aqui mano é mó fácil chegar no lugar ai 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 tá vambora o que é isso? zero o que você fez? caraca completamente o jogo que o que isso? tá pegando muito fogo ali bicho caraca no lugar bonito demais que a gente tava pro inferno que a gente veio parar velho caraca o que 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 aconteceu aqui cara? nossa cara esse golpe é muito bom vai correndo e dá o ataque forte também caraca que mudança drástica né gente é a terrível maldição ô falando cadê a Teres velho? cadê a Teres? tá ai a Teres? cara parece que domingo vai ser o dia hein gente tive que fechar e abrir e volto com tudo pegando é viu o que acontece quando fecha live velho o mundo entra em colapso cara sabe o que que é isso aqui mano? alguém foi fazer fogueirinha pra esquentar a noite e esqueceu a fogueira ligada lá ligada tô vendo as batatinhas bonitinhas então que negócio do Bloodborne que você mandou lá eu não cheguei a abrir a matéria mas parece que vai ter anúncio de Bloodborne é domingo também Teres? ai eu caí na água porque saiu notícia que domingo vai ter anúncio referente ao The Last of Us 2 porque se for mano já pensou a bomba ai? em Bloodborne Playstation 5 60 fps e o multiplayer de The Last of Us? cara sério velho cara mano seria a melhor notícia do mundo no momento cara imagina clozinho e Bloodborne 60 fps pra eu poder voltar a jogar finalmente? vai ser o Bloodborne Kart? ah tá carai nem foi o Arev que mandou essa hein você reviveu em memória do Arev isso ai cara meu deus mano Bloodborne 60 fps nunca pedi nada nunca pedi nada lembrei do Kimetsu agora você quer dizer vamos só hum é a em ele tem um um chão Eu posso sentir a sua presença em todos os lugares Essas pedras são fechadas com lembranças de destruição O que poderia ter acontecido aqui? Nós precisamos encontrar três relíquios para ajudar a Adira Há algo escondido debaixo do poesão ali Esse pode ser um bom lugar para começar a procurar Dentro de toda essa corrupção, apenas os fragmentos de nosso trabalho restam intactos É difícil para mim ver as pedras assim Já está de boa Já está de boa Olha esse jogo Essa empresa Primeiro jogo dos caras Dá para ver de novo? Ah não, aqui vai ficar Ah tá, coletar os bagulho e vai vir aqui para invocar Tá Bom, esse aqui mano Esse jogo não passa de uma propaganda para a empresa de animação deles para eles conseguirem fundos para a próxima animação deles Há um velho aqui Essas rocas parecem parte de uma estrutura maior Esse é nosso oxe Ele nos ajudou a formar a terra Nós temos que o ajudá-lo Hã? 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 Doura onde? O que você tá falando aqui? Eu não sei como ele poderia funcionar depois desse tempo, mas nós não o podemos deixar assim Ah, do que ele tá falando, véio? É isso aqui? Хem Cumpre de alcançar as outras áreas da corrupção no campo Eu acho que eles estão conectadas Ele já tá de baixo aí, talvez a gente consiga ver depois Top Mas Mas, gente Chegamos ao fim do canal hoje Jogo aqui, véi Top Eita Dá pra dar upgrade nas bombinhas Mano, olha Isso aqui vai ser muito bom pra poder Limpar aquele desafio Que a gente tava lá, gente Aí, ó Nossa, tá cadu... Olha Dá pra explodir assim, cara Isso aqui vai ser muito top, véi Juntar pontinho pra desbloquear Isso aqui, aquele desafio vai ficar easy, hein Ah, peraí Tem um especial da bomba Um especial bombástico Nossa, que da hora, cara Falta usar o Ardo, tá ligado? Mano, que da hora, cara Nossa, eu quero os três bagulho aqui, véi Muito top, hein Muito top Gostei demais, véi Mas É isso então Vamos pra novelinha agora, galera Vamos pra novelinha?